Salve galerinha, estamos aqui pra mais um vídeo diretamente do canil da Red Kids Hoje se liga só o que a HyperX mandou pra gente aqui, ó Em parceria com a Playstation, chegou o novo HyperX Cloud, tropa A gente vai testar essa sonorização, nada mais nada menos que num joguinho de terror Ai caraca Então, vamos fazer esse teste E rapaziada, tô pensando em escolher um de vocês aí, quem que eu escolho aí pra poder participar, mano? Alemão, alemão, alemão Ih, rapaz Você é combinado dos caras Fala comigo, alemão, tu tem medo de jogar? Tô cagado Então bora pro vídeo, rapaziada Então vamos lá, rapaziadinha Chegou a hora de testar, já vou deixar aqui pro alemão Faça bom uso, bom proveito Vou vender esse caralho Olha só que satisfação Nossa Nossa Olha o cheirinho, o cheirinho Nossa, papai Isso é louco, mano Tá pisando fofo Tá, vamos solto agora, né? Essa piada aqui não Esse aqui precisa ver? É, se quiser se comunicar durante a partida, tá ligado? É só que me play Alguém vai jogar comigo? É verdade Você pode utilizar não só esse jogo, como o Fábio dos Jogos Tá, presta atenção, rapaz Deve ser jogar um Call of Dutyzinho, Warzone pra Apple, tá ligado? Flip Fire Não, Flip Fire aí, tá Isso aí é louco, mano E agora, encoste aqui aonde? E atrás? Que delícia! Não, mas tem que ler o manual antes, né, alemão? Tem que ler o manual, mano Agora a gente vai jogar um jogo, ou te leva Falei errado Meu Deus Joga, minha nozão Vai só um Brasileira Ó, a mão de Messi e viadinho Sai, moço Que botão que eu aperto? Não, pulou Acelera, alemão Acelera aí Pô, põe um funkão pra o nosso carro aí, mano Ó, como ele vai? Ó, essa câmera do ombre Irmão Mentira Ah, tu vai dar uma de raruzão mesmo Com certeza Vai, irmão Ai, meu Deus Pô, eu apaguei aí, moleque Sou mais você, alemão Os objetivos são atualizados no seu caderno de repórter Contendo suas notas e documentos recolhidos Vai, passa no portão aí, vai Vai, pula aí Cara, eu tô chegando lá, mano Bate, bate, mano Coloca a campainha, pô Tem que pular, tem que pular Pula, monstão Calma, irmão Vai na guarita, vai na guarita Vai na guaritinha, vai no cipinho Vai lá, cola no chão Isso aí, a chave lá, mano O bagulho fechou só isso Ele tá fazendo live? Ele tá fazendo live? Live isada on, tropa Ó, dois monitor, mano Sai Ó, teclado HyperX Que isso? Mano, tudo no muro mesmo Tem uma porta pra direita ali, ó Tem uma porta pra direita Tem uma porta pra direita ali, ó Aí, moleque Nossa, ó, de meu Deus Aí, moleque Aí, rapaz Olha a porta, seu burro Burrice Nossa Agora vai Eu não reparei aí, nem Isso aí, mano Galera, eu não aceito É, câmera HD, tu viu? Mano, você já vai na porta principal, assim Não é assim, não, viado Mano, eu ainda tô com mais nele que eu levando, mano Vai de mim, não, viado Para de falar assim comigo Ó, irmão Tem que dar uma volta na casa pra dizer, viado Outra entrada Outra entrada Nossa, viado Mano, vai na merda É só quebrar o vidro, irmão Meu Deus do céu Quebrar o vidro Eu tô sem som E eu tô em choque, tá ligado? Pô, não tem lanterna, não, viado? R1, R1 Tá trancada a bateria Tá, não dá mais, viado Essa daí tá trancada Minha avó tinha 10 anos R1 Pera, é muito escuro, viado Outra entrada Outra entrada, vai Você tem que dar uma volta na casa Você tem que dar uma entrada, mano Com o bagulho quebrado Vai de correr, viado Você tá me assustando esse barulho Que tá na cama Cagão Ó, tem mais escada na esquerda, ó Mais escada vermelha na esquerda Esquenta, 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 esquenta Levanta o armário Isso, molecão Vai Ai, meu Deus do céu É agora que vai vir ali o jaburi Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha O que que vai vir? O jaburi Cuidado com o jaburi aí, ó Cuidado, ui Vai ter que pular, hein? Meu Deus Boa, moleque Boa, moleque Tá escuro, hein? Ó, vai, pega o pixel aí, vai Isso, irmão Patiou, passou Pô, 06 Eita, nós os pormorinhos Você viu aquilo ali, mano? Por que que tem vidro aí? Calma, em cima, em cima Pô, já pega um cabo de vidro aí pra você se armar, irmão É verdade Aí Nossa Senhora Meu Deus Eita Que? 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 Eu não entra nem em R3 Não, pra ela, acabou Uuuui, meu Deus Acende a luz aí, irmão É pra esquerda É sangue aqui, meu show? Eu acho que sim Nossa Nossa Senhora Eu não abri essa conta, não Olha a bateria tá caminhando Nossa Senhora Tira a luz, tira a luz Já tem luz, já tem luz Aperta a R3, irmão Nossa, não é tanta luz assim não Tá ligado? Mas tem Melhor do que nada Meu Deus Meu Deus Nossa, nunca Nunca na minha vida Esse cara Não, não, não Nossa Não, viado Abre a porta, irmão Abre a porta, irmão Abre a porta, irmão Abre a porta, irmão Tem cara aí, viado Tem cara aí Não vai pra trás não, não vai pra trás não, irmão Olha lá, viu Abre a porta, irmão Meu Deus Meu Deus Aceita a luz, chega aí, viu Aceita a luz Câmera, irmão Câmera, irmão Câmera, irmão Meu Deus do céu Meu coração parou, velho E agora, viado? Mano, olha o barulho que tá Vai, vai, passa, corre, corre, corre Olha o bicho vinho, moleque Tem um bicho pinturado Viado, ó, equipe, presta atenção Vai pra trás Meu Deus Vai, vai, vai Onde que eu vou, viado Vai sério, sério, sério Sai daí, irmão Nossa senhora O seu Meu Deus Caraca O cara tá viva O cara tá viva Nossa, o que é isso? Cheira a luz, cheira a luz Vai acabar a bateria Irmão, tem que ir lá, irmão É para as costas É para as costas Vou deitar, vou deitar Não tá deitando, viado Cê vai morrer O meu personagem tá tremendo Eu também tô, irmão Fica tranquilo, vai dar tudo errado Vai, vai, cê tem que ir 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 Cê tem que ir Vai, cê tem que ir Que, que susto Que susto que eu tô O que bicho é esse, deado? Esse ele tá me assustando, mano Caraca, que susto Nossa, as mãos dele Já tá como? Já tá preta, já, irmão Pelo amor de Deus, irmão Sai daí Entra aí Vai dar uma letscada dele Tchau, Dão E aí, mano? Mota aí a letscada dele saiu andando, mano Meu Deus do céu! Já é, tá vindo! Oxe, olha o cara ali na esquerda! Nossa senhora! Com a ferreira! Vai entrar mesmo, Alemão! O governo não entra nessa porra! O Alemão me assusta, viado! Ele fecha a porta do nada! Pega o livrinho aí, atrás de você! A direita! Mano, lê o documento! De repente tá escrito aí! Mano, um monte de gente morta e os caras... Olha o cartão aí, ó! Ah, o cartão, o cartão! Mano, vai dar homens! Viado! Eu achei que quando ele fosse pegar ia morrer... Mano, você é o Sherlock Holmes! Agacha e volta no mesmo lugar! Eita vasqueira! Quando ele voltar vai acontecer alguma coisa, mano! Vai ficar sem pilha de novo, velho! Tira a pilha, tira a pilha! Fecha a porta mesmo! Esse cara aí vai levantar! Vai ficar sem pilha de novo! Vai ficar sem pilha de novo! Toma! Cospe na cara dele! Meu Deus! Vai no gás! Vai no gás! Isso! Passa o gás! Passa o gás! Eita nois! Tem câmera pra caramba aí, hein! Agora você vai poder observar tudo! Vai fazer o que agora? Aí, ó! Vai pegar o teclado da HyperX! Ó, HyperXzão brabo! Já vai mandar uma mensagem? Eita nois! Vai aparecer coisa imprópria, hein! Eita nois do céu! Olha lá! Eita, apagou, mano! Apagou! Já era! Mano! Inicia o gerador do porão! Vai lá pro porão, vai! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! Não, não, não! Ele tem que ir lá no porão! Ele tem que se esconder! Ele tem que se esconder! Quiet, meu Deus! Fica quieto! Caramba! Caraca! Meu céu! Duvido que vai sair do armário! Duvido que eu saio do armário! Eu não saio mais nunca! Nossa! Não, não, cara, irmão! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! Meteu o frango! Sai! Ai, meu Deus do céu! Corre, irmão! Ele não tá vindo, não, tá? Certamente que sim! Eu vou pra onde? Corre! Agora eu tô! Meu Deus! Sabe, cara, a esquerda que você te descida? Vai na esquerda que você te descida, irmão! Ai, 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 ai! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Agora eu tô perdido, irmão! No labirinto! Agora é mais ruim, velho! Nossa! Eita, porra... Eita, nois, vei! É um corpo aqui, velho! É, viu? Nossa, você já era esse termino? Muito bom, eu tô vendo uma paisagem incrível. Água! Eita! Nossa, chegou num lugar diferente, hein! Eeei... Não, tá no primeiro lugar, mano. Nossa, não é possível querer um novo tudo isso. Ah, não. Não voltou no mesmo lugar, mano. Mas é burro! Ah, ó. Agora tudo faz sentido. Agora só falta mais duas bombas. Mais uma bomba e o interruptor. E o Brian acelerando. Tem cara aí, não se mexe. Liga a câmera pra ver. Só você aqui, não tem luz, não. Ai, meu pai! Ah, mano, morrimos. Morrimos. Hoje foi o Marilene. Olá, Marilene. Ai, meu Deus! Nossa! Vai, irmão! Nossa! Morreu. Faleceu. Só a perninha dele, viu? Primeiramente, você tem que botar lá no negócio, mano. Quer pé grande esse cara aí, mano? Já vi aquela bolinha ali, uma vez. Vai, devagarinho. Aí, vira à direita. Direita. 90 graus. Vira 3 horas, mano. Teste a porta, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai! Calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Não! Nossa! Bom, bom! Vai pra cama, vai pra cama, vai pra cama! Morreu. Mano, não, né? To brilho, gente. Eita, porra! Então, rapazadinha, esse foi o nosso teste aí. E eu pude ficar com muito medo, mano. Vi que o Cassio também se borrou todo. Meu Deus do céu. Olha só aqui, ó. Sinal da Cruz. Eu tentava assustar os moleques, e acabava sendo assustado, tá ligado? Na questão da sonorização, alemão. Dá medo ou não dá? Eu tô em choque. Mano, você vai morrer, mano. Dá ansiedade? Tá uma sensação ali? Não, ansiedade? Você é louco? Eu tô tremendo. Pra quem quer jogar um jogão de terror? O headset funciona ou não funciona? Não, quem curte borrar nas calças. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso teste aí. Se você chegou até aqui e curtiu, mano, já se inscreve, já deixa o likezão, e só bora pro próximo vídeo, hein?